Bom, dia bom, dia bom, dia geminianos e geminianas, como é que vocês estão, lindos e lindas, maravilhosas e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Queridas almas infinitas de luz para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos. Eu sou terapeuta, mestre, facilitador, equático integrativo e orapoleta. Sou fundador e proprietário daquele Papo Gratidão. E trago a vocês semanalmente tiragens coletivas e intuitivas para o signo de gênio. Queridas almas infinitas de luz, são tiragens coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é seu e assista também aí o teu signo ascendente e o teu signo lunar, pelo menos, tá legal? Queridas almas infinitas de luz, são tiragens destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Márcio, Mercúrio, Júpiter no signo de gênio. Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de gênio, ou se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso sim estar falando com você, tá? Pessoal, um recadinho para vocês, tá? Eu deixo ali na descrição o Instagram e o canal da Luciana Nasser, o Semente Desperta. Lá tem um monte de mensagem de vídeos tão interessantes quanto os meus, tá? Quem quiser seguir, segue o vídeo, é bem interessante, tá? E a tiragem, essa semana, são as últimas para o mês de agosto, que na semana que vem eu já vou fazer mensal para a semana, tá? Apesar de na segunda-feira sair dia 30, é dia 30? Não, segunda-feira é dia 29, tá? Eu vou fazer já para a semana, ok? Então vamos lá! Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? A interação e a participação de vocês é muito importante para que o canal seja recomendado no YouTube, para que mais e mais pessoas tenham acertado essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, cura e prosperidade, tá? E também para que o canal crie, ok? Para quem se interessa ou desejar uma consulta particular, o meu contato sai na descrição do vídeo, gratidão. Vamos lá, então? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve toda a igreja grande luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve o universo, a presença, eu sou de cada um desses geminianos conectados a essa energia, e o que eles podem esperar nos próximos dias. O geminiano de diviniana, uma mudança repentina que coloca a vida de vocês em movimento, tirando vocês da inércia, mas que principalmente convida vocês a enxergarem a vida de uma outra maneira, sobre um outro prisma, né? Tem algo muito bom, olha, três arcanos maiores, um seguido do outro, a estrela aqui. Pode esperar aí algo muito bom, né? Pode esperar a tua vida realmente virando de ponta cabeça, as coisas fluindo, as coisas acontecendo de maneira extraordinária na tua vida. Vamos ver. Primeira carta, uma roda por toda, né? Vamos lá. Energia para o coletivo de gêmeos. Geminianos e geminianas, sete de pau, né? Eu vejo a necessidade de vocês agirem, de vocês botarem mais ação, né? Mais foco no objetivo de vocês, de vocês acreditarem no seu poder de ação, no seu poder de decisão, de vocês acreditarem que vocês conseguem aquilo que vocês desejam, de vocês realmente... Eu não digo lutar, porque eu não gosto da palavra lutar pelo que a gente quer, porque assim, eu diria muito mais sobre se empenhar e focar naquilo que a gente quer, porque a vida não é um ringue, as coisas não estão aí para a gente lutar, para a gente batalhar por elas, não. A gente está aí para focar e se empenhar em conquistar as coisas. E é sobre isso que eu venho falar com vocês através dessas cartas. O sete de pau com o rei de pau me fala muito de você procurar tomar as suas decisões, suas ações, né? Fazer essas coisas com muito foco, com muito empenho, com muita determinação, acreditando no seu brilho, acreditando na sua imponência, né? Por quê? É isso que vai levar você a seu dez de copas. É isso que vai levar você a sua felicidade plena, né? A plenitude emocional. Energia para o coletivo de gênero. Olha aqui. Olha o dez de ouro, já como segunda carta, é predestinado, tá? Isso que... Isso que acontece na sua vida... Essa rosa da fortuna com o enforcado me fala de algo repentino, de uma mudança muito positiva e repentina, uma grande virada de chave na vida de gêmeos, tá? Que coloca a vida de gêmeos em movimento, tá? Que traz prosperidade por justiça divina, né? Traz prosperidade por merecimento de gêmeos, mas que vai fazer com que gêmeos aí realmente trabalhem e se empenhem bastante, convida gêmeos a trabalhar e se empenhar bastante, né? Pra manter tudo isso. Porque muitas vezes, na vida, o mais desafiador não é conquistar as coisas, mas é manter aquilo que a gente conquista. É manter aquilo que a gente buscou, que a gente alcançou, tá? Então eu vejo um dez de ouro, eu vejo você com essa mudança de repentina, né? Com a... A vida de vocês sendo colocado em movimento, trabalhando, se empenhando, focando no seu objetivo e vocês prosperando. Porque é do merecimento a partir do momento que vocês trabalham, se empenham e se dedicam, né? Se vocês acreditam também em vocês, né? Se protegendo também, é claro, aí eu vejo bastante, né? Pra quem tá procurando um novo amor, né? Ou pra quem já tá numa relação, eu vejo o amor no ar, tá? O dois de copa, pra quando a pessoa já tá numa relação, é a relação progredindo, é a relação avançando. Pra quem não está ainda, né? É alguém conhecendo a sua chama gêmea, né? Isso é recompensa. Por quê? À medida que gêmeo trabalha e se empenha, foca no seu objetivo, prospera por justiça divina, né? Recebe também como recompensa o amor na sua vida, né? O equilíbrio e a harmonia emocional, né? Por quê? Quando você vai fazendo... Quando você chega num patamar de 10 de hora, porque você está com a sua vibração elevadíssima. E se você está com a sua vibração elevadíssima, tudo flui, cresce, desenvolve, acende, né? Então, pra quem está manifestando um amor verdadeiro, né? Pra quem está manifestando aí algo divino na sua vida, tá? Vem aí uma grande energia de equilíbrio, restauração, né? Harmonia emocional. Consequentemente, o amor se manifestando na sua vida. Então, eu vejo a prosperidade realmente se fazendo presente. E isso é recompensa. Por quê? Lembra lá no começo, lá, o sete de paus com o rei de paus? Você realmente se empenhando, você trabalhando, você fazendo a coisa com você, focando nos seus objetivos, né? E como recompensa, você recebe tudo isso, né? E aí você pode descansar, você pode começar a respirar com mais tranquilidade, e aí as coisas começam a crescer, a se desenvolver e a solidificar. Eu vejo aqui gêmeos entrando em ressonância com o próprio universo, entrando em fase com o próprio universo. Eu vejo algo muito maravilhoso surgindo na vida de gêmeos. Vamos lá? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa. Salve todo egrégono de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Energia para o coletivo de gêmeos, universo. O que gêmeos pode esperar, o que gêmeos precisa fazer nos seus próximos dias. Eu vejo vocês com uma satisfação emocional. Eu vejo uma grande recompensa, tá? Tem uma virada de chave muito grande na vida de você, geminiano, geminiana. Gratidão, gratidão e gratidão. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Vamos lá, o que mais? E ao mesmo tempo, temos aqui um 2 de espada e um 5 de espada do atraso. Em meio a tudo isso, gêmeos se vê também no impasse. E por isso que tem aquela mudança repentina, tá? Com o enforcado. Por quê? Porque gêmeos estão no impasse, por isso que as coisas estão paradas, né? É gêmeos precisando tomar uma decisão sobre uma escolha errada que fez. É gêmeos precisando olhar para uma determinada situação que está empacando a sua vida, que está te fazendo sentir-se empacada, empacada, tá? Relacionada aí a alguma frustração, algum desapontamento, algum arrependimento, né? Há algo que trouxe bastante da sua cabeça. É como se gêmeos se sentissem roubados, né? É como se gêmeos se sentissem aí lesados. Só que aí gêmeos precisa tomar uma decisão, tomar uma posição em relação a isso para que a sua vida também ande para frente. E assim, a partir do momento que você toma a decisão, uma grande recompensa chega até você. Porque assim, muitas vezes as coisas estão paradas. E por quê? Porque a gente não toma a decisão. E só da gente tomar a decisão, a gente já liquida a frustração e recebe a recompensa. Por quê? Porque as coisas começam a caminhar novamente. As coisas voltam a fluir, tá bom? Energia para o coletivo de gêmeos. Ufa... Temos um sete de ouros aqui. Um hierofante. E no fundo deve ter um oito de copa, tá? Centro do jogo de gêmeos é o hierofante. E o hierofante, ele sempre fala, primeiramente, da necessidade de sermos honestos, honestas conosco mesmo. Conosco mesmo, tá? De você se valorizar, de você ser honesto com você. De você ser justo e moralmente correto consigo mesmo, tá? Porque existe algo que gêmeos está esperando aí. Existe uma colheita que gêmeos está esperando e parece que não chega, não chega, não chega. E por que que não está chegando? Porque gêmeos não está sendo honesto com você e ainda está preso em ressentimentos, em mágoas do passado. É hora de deixar essas tatas vazias para trás e seguir em frente. Parar de olhar para trás se você quiser uma vida nova. Se você realmente quiser viver esse 10 de ouro. Se você quiser viver esse 10 de copas. Se você quiser receber essa recompensa, porque o universo faz a parte dele, mas você precisa fazer. Não adianta o universo vir e operar a mudança na sua vida, se você ainda é desonesto consigo mesmo. Se você ainda fica olhando para trás. Se você ainda está apegado aos ressentimentos e mágoas do passado. Não tem como. Não dá. Essa conta não bate. Então, o que que acontece? Gêmeos está esperando por uma colheita. Porque gêmeos plantou lá atrás algo. Gêmeos está esperando algo acontecer. Só que gêmeos precisam ser mais honestos consigo mesmo. Né? Por quê? Porque você só não colheu ainda. Porque você está sendo desonesto, desonesta consigo mesmo. Porque você não está honrando a sua essência. Porque você não está, né, trilhando o caminho divino para o teu ser, para a tua alma. Então, o universo fala, procure ser honesto, honesto consigo mesmo. Siga aquilo que leva ao caminho da iluminação, aquilo que realmente é correto, independente de qualquer coisa. Porque aí as coisas começam a acontecer na sua vida. E aí, a partir do momento que você faz isso, olha o cavaleiro de pau. Uma mudança, né, uma energia de transformação, né, de mudança muito rápida chegando e trazendo para gêmeos o quê? Uma conclusão, uma estabilidade. Trazendo para gêmeos um assentamento. É como se gêmeos concluíssem uma etapa da sua vida, né, ao fazer isso. E aí, né, não só surge uma opção, mas várias opções para que gêmeos consigam continuar trilhando o seu caminho, né? E o importante, realmente, né, diante dessas várias opções que surgem. E aqui nós podemos estar falando, né, eu sinto a leitura de gêmeos muito mais introspectiva, muito mais sobre si mesmo do que sobre amor, do que sobre prosperidade. Mas é uma questão, realmente, de gêmeos se integrar à abundância e prosperidade. Gêmeos, realmente, né, a... Ter o seu melhor amigo para que as coisas aconteçam na sua vida. E aí vem, assim, a partir do momento que gêmeos seguem as orientações, surgem várias opções e gêmeos vai precisar, né, realmente aí olhar as coisas de uma maneira diferente para que as coisas ganhem o movimento. E aí gêmeos começam a construir algo realmente sólido, próprio, com empolgação e entusiasmo. Ok? Espero que esteja fazendo sentido para você. Essa leitura, ela está bem abstrata e enigmática. Mas, com certeza, você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Vamos lá, salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracali, op, tchau, oriô. Salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracali, op, tchau, oriô. Salve todo o povo do Oriente, salve Cigano, salve, salve o povo da prosperidade, salve o povo da alegria, salve, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divino presente que eu sou, Deus deuda. Salve as lâminas do baralho cigano que vocês desejam transmitir ao coletivo de gêmeos. Olha aqui. Dez de ouros e o ar de ouros. O livro e o sol, se não é a verdadeira prosperidade. As coisas clareando, o sucesso chegando, a prosperidade chegando, novos estudos, novos trabalhos. Aqui é um oito, prosperidade. Aqui é um quatro, é base, é estabilidade. Podemos estar falando também aqui de alguns segredos, de algumas verdades sendo descobertas sobre algo. Podemos estar falando aqui de segredos sendo expostos à luz e ao fim de um ciclo com uma recompensa. Então, presta atenção nessa energia. Salve a luz. Vamos lá. Olha aqui. Movimento, as coisas começando a ganhar movimento. O fim do tempo difícil, comunicação, criatividade, manifestação. e acredite no teu povo, na sua espiritualidade. Acredite no teu ombro. Vem coisas boas aí para você. Confia na sua espiritualidade. Vem um processo de cura aí, de transformação, de ascensão. Energia. Já colaram duas aqui. Vamos ver essa aqui. Primeira. Para quem tem conexão com um touro aí, para giminianos e giminianas que têm conexão com um touro, por exemplo, eu tenho mercúrio em gêmeo, né? Então, para mim, essa leitura também serve para mim, tá? Então, eu também posso, se estiver ressoando com a minha realidade, posso pegar para mim. Mas essa carta saiu exatamente na mesma posição lá na leitura de touro. Então, dá uma assistida lá na leitura de touro. Mas eu vejo giminianos e giminianas começando algo novo, uma boa nova chegando. Para vocês lembram que teve a Ronda da Fortuna, né? Algo que vai deixar gêmeos com um sorriso nos olhos, né? Na orelha, né? Sorriso nos olhos. Sorriso na orelha, né? Realmente aí, muito feliz, muito feliz mesmo, tá? E uma nova fase, realmente, só preciso deixar algumas coisas para trás, tá? Preciso deixar algumas coisas para trás. Vem mudanças aí. Pode se preparar para uma expansão, para um novo início, para novos tempos, tá? E eu vejo assim, ó. Gêmeos precisa deixar essas máscaras, esses ressentimentos para trás, para se livrar desse fardo. Para que consiga acreditar no seu tamanho, na sua força, né? Está faltando amor aí. E a partir do momento que você faz essa escolha, por mais desafiadora que seja, por mais medo ou por mais, sei lá, qual que é o sentimento que você tem, isso vai te trazer abundância, isso vai te trazer colheita, isso vai te trazer raízes, isso vai te trazer estabilidade, né? Isso é a chave para a sua vitória. A chave para a vitória de gêmeos é deixar os fardos para trás, é acreditar na própria força, no seu próprio tamanho, ok? Uau, que leitura maravilhosa! Salve os Méticos da Ascento, Trabalhadores de Luz, Salve toda a Fraternidade Branca, Elohim, Deluaz, Divas e Devas, Anjos, 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 Serafim de Querubinhos, Os Doze Raios Solares, Mensagem dos Méticos da Ascento para o coletivo de gêmeos. O que os Méticos da Ascento desejam transmitir a gêmeos? Gratidão, universo! Uau! Kenitia Han, eu sou a consciência iluminada, eu sou a consciência iluminada, eu sou a consciência iluminada. Kenitia Han fala muito sobre pensamento positivo, tá? Então presta atenção se você não está com muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos não divinos, né? Lembra? Que eu falei para vocês o tempo todo. E o centro do jogo de gêmeos é ser honesto consigo mesmo, tá? Ser honesta consigo mesma. É buscar o caminho daquilo que é divino, desprovido de ego, né? Felipe, tem como se desprover inteiramente do ego? Ter, tem. Mas a gente vive no mundo material, no mundo dual, e a gente está em constante em constante movimento. Então, inconstantemente, a gente tem que prestar atenção para a gente ir se desviando daqueles pensamentos negativos, ok? Kenitia Han. Kenitia Han. Mestre Kenitia Han, essa carta indica a necessidade de iluminar a sua consciência com pensamentos e imagens positivas. Você se acostumou a pulvoar a sua mente com imagens e crenças negativas e impuras. Enquanto der atenção a essas energias, sua mente permanecerá limitada e imperfeita. A luz divina traz a possibilidade de conhecer a verdade perfeita e revela tudo aquilo que está oculto ou inacessível à sua compreensão. Portanto, quanto mais você alinha a sua mente com pensamentos e imagens positivas, mais você consegue acessar a consciência divina. Fique atento aos seus pensamentos ao longo do dia e procure sempre transformá-los em pensamentos luminosos, positivos e amorosos. Gratidão e infinita. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vejo vocês hoje à noite na live ou na próxima semana. Um beijo no coração, gratidão e namastê. Tchau, tchau.